Eu sou o Zantin, sou Desenvolvimento de Mercado da FMC Química do Brasil e a gente está aqui hoje no segundo dia do Comando Nematóides na cidade de Gavião Peixoto, onde a gente vai mostrar para vocês hoje a tecnologia Marshall Star da FMC para combate, para controle de nematóide em cana-de-açúcar. Então, mostrando para vocês a área sem aplicação de nematicida, apenas aplicação de inseticida e fungicida no suco de plantio, notem o menor desenvolvimento do canavial quando a gente passa a observar a área tratada com Marshall. Então, a gente subindo aqui, notem, vejam a questão do fechamento da entrelinha, o sombreamento ou pouco sombreamento que a gente tem quando a gente vê a área testemunha e agora vocês vão passar na divisa entre a área tratada e a área sem tratamento. A partir de agora é a área tratada com Marshall Star. O Marshall é o nematicida da FMC, que traz ganhos de produtividade significativas, redução da quantidade de falhas, traz também o efeito fitotônico e garante o stand, garante produtividade para vocês. Vocês podem observar que o fechamento dessa entrelinha é muito maior, isso indica que a gente tem uma quantidade de massa de cana, uma quantidade de tonelada de cana muito maior nessa faixa tratada com o Marshall Star. Muito obrigado.